É porque o recheio fica mole, é isso? Isso. Tem dois motivos simples do recheio ficar mole, gente. Ou você colocou muito líquido nele ou ele não tá bem cozido. Não tem outra coisa pra ele ficar mole. Então cozinhe ele um pouco mais. Portanto, quando você for fazer recheio, faça um dia antes. Vai que você descobre que o seu recheio ficou mole na hora de colocar no bolo. Outra coisa que parece que o seu recheio está mole, o recheio morno. Não se trabalha com recheio morno pra bolo. Onde precisa de uma estrutura. Ok? Mais perguntas? Keila Moreira. Deia, posso misturar chantilly com qualquer recheio? Talvez qualquer, eu não sei se qualquer recheio. Mas você pode misturar com beijinho, pode misturar com brigadeiro, pode misturar com quatro leites. Tá? Então todos esses recheios você pode misturar com chantilly. Quando você misturar ele com o chantilly já batido, bem duro, você mistura. Os dois tem que estar pronto, tá? O chantilly já tem que estar batido bem duro. E o seu recheio já deve ter sido cozido. Ok? Aí você vai misturar os dois. Você vai perceber que ele vai ficar com uma textura suave. Que a gente chama de mousse. Eu faço mousse e quatro leites assim. Chantilly com quatro leites. A Flávia perguntou o que fazer quando ficar muito duro. Se o seu recheio tá muito duro, tem duas coisas. Ou você cozinhou demais ou você colocou ele na geladeira. Ok? Pra que ele não fique, pra que já cozinhou, já ficou duro. O que que nós vamos fazer? Pode misturar um pouquinho de leite e deixar ele mais líquido. Pode misturar creme de leite. Ele vai ficar mais mole e vai desacentuar o gosto doce do leite condensado. Bonito, falei bonito agora, né? A parada desse, pela vez que ela faz o brigadeiro gourmet, fica com uns gruminhos. Não tem problema. Esses gruminhos do brigadeiro gourmet é o chocolate que não derreteu bem. Ok? Então você tenta cozinhar. Pode só desligar a panela e só não mexer ele já vai derreter. Precisa. Tá? É chocolate que ficou sem derreter. Se o recheio depois de frio ficar mole, posso levar ao fogo novamente? Eu nunca fiz isso, mas pode dependendo do recheio, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.